Boa tarde pra você! Hoje é o dia internacional da amizade e por isso também dia do amigo. Então, mais do que em qualquer outro dia do ano, hoje não se coloca amigo em saia justa, por favor. Só que é exatamente o que a gente vai fazer com o cara que começou a vida profissional aqui no SBT Interior como repórter de TV. Só que ele ganhou o mundo. E você de casa pode participar do Tarde Demais pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. Tá bom? Pode mandar sua mensagem pra gente ou se inscrever pra participar de alguns dos jogos. Gente, durante alguns anos ele foi repórter aqui do SBT Interior e daqui ele bateu asas. Literalmente, ganhou o mundo em coberturas esportivas gigantescas, como por exemplo em Copas do Mundo. É isso mesmo. Meu amigo Jackson Pinheiro, vem pra cá, meu filho! Flavinho, meu querido. Que alegria. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Que satisfação, revelo. Obrigado pelo convite, viu, Flavinho? Ah, imagina. A gente que tá feliz em te receber aqui. Pô, ó, boa tarde pra todo mundo. Que alegria, bom rever. No dia dos amigos, né, de rever tanta gente querida. O cara que tá segurando essa câmera aqui, ó, é um cara que mora no meu coração, faz parte da minha vida. Dodô, eu te amo. Você é simplesmente um dos maiores seres humanos desse planeta. Você já viajou muito com o Dodô. Muitas vezes. O Dodô me aturou, o Dodô tem um espaço do ladinho de Deus. Tá escrito assim, Jackson Pinheiro. Ele vai sentar lá, porque ele me aturou quando era mais jovenzinho. Coitado, aí depois chegou eu. Ô, Jackson, você trabalhou aqui no SBT por quanto tempo? Eu comecei aqui como estagiário em 2003. 2003? Em 2003. 20 anos. Há 20 anos. E aí, rapaz, essa casa é muito especial pra mim, né, Flavinho? Porque aqui, tudo que eu sou, eu devo. Ah lá, olha isso. Só tinha gogó. Mentira, é o seu crachá. Meu crachá de estagiário. Em 2003. Há 20 anos. Há 20 anos. Graças a Wanderson Pires, João de Paula, Diogo Rocha, Patrícia Machado, Mônica Guglielme e Paulo Guglielme. Legal. Essas pessoas são especiais demais na minha vida. E aí, em 2003 mesmo, com uma semana aqui, fazendo ronda, aquela coisa toda, né? Ligando pra polícia. Ligando pra polícia. Um repórter faltou. Deveu algum problema, tal. E a Pat Machado falou assim, olha, você vai pra rua e traga uma reportagem pra cá. Hoje, então, em 2023, eu completo 20 anos como repórter. Muito legal, Jackson. E tudo que eu tenho, eu devo a esta casa aqui, a pessoas especiais com a Pat Machado. Aí, tá saindo música. Agora, com certeza, tá assistindo, se derretendo inteira lá na redação. Ô, Jackson, você então começou aqui, passou por várias emissoras, já fiz várias entrevistas, coberturas gigantescas. Como é que tá numa Copa do Mundo, por exemplo? Especial demais, especial demais. Muito bacana, porque eu sempre fui apaixonado por futebol, né, Flávio? Sempre, Flávio, sempre, sempre, sempre. Joguei futebol, desde o Campinho do Barbosa, Palmeiras, aqui em Aracatuba, né? E era o meu sonho, um dia, cobrir uma Copa do Mundo. E aí, eu participei das últimas três Copas do Mundo, né? Em lugares bem especiais. O Brasil, que pra mim foi a melhor Copa que eu participei, depois o Lúcio e agora o Catar. É muito mágico, muito mágico. Você tá ali, frente a frente, entrevistando os maiores nomes do futebol mundial. É inexplicável. É, sem dúvida, um dos pontos altos da minha carreira. Só uma dúvida, você tava no 7x1? Não, eu estava na Vila Madalena fazendo torcida. Ah, bom. E me recordo que até o quarto gol tava tudo bem. Depois, aí, virou uma briga. Uma coisa, nossa, foi terrível. E qual foi o maior entrevistado que você já teve? Ah, poxa vida. Um ídolo do meu time de coração, que eu não posso falar. Esse foi muito especial. Mas Pelé, sem dúvida alguma. Já entrevistei Ronaldo Fenômeno, Romário. Ah, ele aí, ó. Essa história é maravilhosa. Eu tava na Plim Plim, né? Nessa época. E foi véspera de final de Libertadores. De 2011, Santos e Penharol. 2011. E essa foto, ela é fantástica, porque dá tempo de contar rapidinho. Claro, pode falar. Essa foto do Pelé, o Flavinho, tinha rolado já coletivo de imprensa. Aham. E eu tinha um treino da Seleção Brasileira de Basquete pra fazer num local próximo ao local desse evento. E aí eu falei, poxa vida, né, meu? Que coisa. Aí eu tô vendo descendo, assim, a escada rolante, o Pelé e um punhado de seguranças. Aí eu saí meio que correndo, assim, falei, Pelé, uma exclusiva. Aí o assistidor falou, não, que exclusiva. Falei, Pelé, uma foto comigo, então. Aí o Pelé falou assim, opa, te espero lá embaixo. Ele descendo a escada rolante, assim. Só que eram outros tempos, não tinha ainda smartphone. Era câmera digital, lembra? Sim. Aí Deus colocou a mão, o motorista da nossa equipe tinha uma câmera digital. E pra minha surpresa, lá embaixo, estava esperando o Pelé. Eu comecei a me emocionar, fiquei bem emocionado. E falei assim, Pelé, eu tô muito emocionado. Ele falou assim, não, você vai ficar mais emocionado porque se essa foto, você vai falar pra todo mundo que foi o Pelé te entrevistando. Ele que tá segurando o microfone. Sensacional. Essa foto tá no bar de Jabá. Sensacional. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, dona Cida, tá lá no bar de Jabá. É isso aí. E você sabe que uma pessoa que gosta muito de você, toda vez que eu encontro com essa pessoa, ela pergunta de você. Quem, Flavinho? Mané Simpatia. Sensacional, seu Mané. Meu Deus, caldo de jegue. Uh, menino. Eu não tô precisando voltar lá pra tomar o caldo. Me chama. Bom, uma coisa é certa, Jackson. O tempo passa muito rápido. 20 anos se passaram desde o começo de tudo. E agora eu gostaria que você olhasse pra câmera 2. Porque olha só o que a gente encontrou nos arquivos do SBT interior. Meu Deus. Fica de olho. Agora, se você pensa que não existe dono de cachorro capaz de fazer tudo isso, está enganado. A dona do Kevin traz semanualmente o cãozinho no pet shop. E até os pés do cachorro recebem cuidados especiais. No início do verão, é comum as pessoas procurarem as academias em busca da forma física ideal. Mas com esse calor, é necessário ficar atento com a hidratação. Cada pessoa adulta deve tomar por dia, no mínimo, 2 litros d'água. Cinco vezes ao dia, Roberto se rogou a Samir e o Alcorão em busca da MECA. Eles oram para o mesmo Deus do Torá, da Bíblia e do Alcorão. A diferença está na questão teológica dos fatos. Na semana passada, mostramos aqui no TJ interior o esforço de Marco. Um zelador que pretendia no Natal realizar os sonhos de crianças carentes. Após conseguir todos os brinquedos pedidos pelas crianças, chegou a hora de Marco distribuir os presentes à garotada. Parece uma pessoa. O que você pediu para o Papai Noel? O que você pediu para o Papai Noel? Será que ele falou? Fala, bicicleta! O Papai Noel vai ficar só assim. Fala, bicicleta! Sensacional, gente. Oh, Jackson, muito bom. Oh, que líder, por favor, por favor. Fica tranquilo, você vai receber. Porque eram outros tempos, não tinha ainda o YouTube, não dava para gravar, para montar arquivo. Era fita, né? Fita, fita, fita. Das grandes. Flavinho, que sensacional. Obrigado, cara, por me mostrar isso daí. E já que nós estamos resgatando o passado neste programa, nada mais justo do que jogar o jogo da memória valendo o troféu tarde demais. Sua memória é boa? É boa. Minha memória é boa. Então é capaz que você ganhe o troféu. Minha memória é boa. Mas antes nós vamos ver quais são as regras do jogo de hoje. Olha só. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do tarde demais para casa. Pois é. Como a gente é bem legal, Jax, a gente gosta muito de você. Nós vamos abrir o gabarito do jogo por cinco segundos. Pode olhar aqui agora que vai ficar mais fácil para você. Então atenção, pessoal. Cinco segundos de gabarito para o Jax e para você de casa. Olha só. Vamos lá. Aí, 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 aí. Me ajuda aí. Pode abrir o gabarito. Ih, não vai abrir não. Travou o gabarito. Aí, abriu. Cinco segundos. Gente do céu. Gente, deu cinco segundos. Que rápido isso. Tá bom, agora é contigo. Lascou. Primeira chance para a Jackson Pinheiro. Nossa, Flavinho, meu Deus. Lascou. Vamos lá. Um. Um. Quem está no um? Mira Filizola, que estava com a gente. Quatorze. Quatorze? Quatorze. Vamos abrir o quatorze. Patrícia Bravanel. São parecidas, ó. Errou. Nossa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tenho 20 chances, né? Você tem 20 chances. Então, vou ser rápido. Dois e dez. Calma, menino. Vamos para a segunda oportunidade. Segunda chance. Dois. Abre o dois. Ratinho. Perfeito. Está no dez? Já esteve aqui. Já. Nessa época aí, entrevistei o Ratinho nesse estúdio aqui. É mesmo? A gente foi... Ah, foi fazer uma matéria. Acho que o Dodô estava. A gente foi fazer uma matéria de queima de alho, essas coisas. E o Ratinho estava aqui. Dez. Dez. Segunda chance para o Jackson. O Mário Bró. A conta bancária é bem parecida. Acertei na conta bancária. O Mário é muito mais rico que o Ratinho. Exatamente. Duas chances. Jackson, calma. Eu estou ansioso. Você disse que a sua memória era boa. A memória é boa, mas eu não consegui me concentrar. A memória é boa, mas eu sou desligado. Eu não consegui pegar aqui. Vamos lá. Terceira chance para você. Bom, a gente já sabe, olha só, a gente sabe que o Mário Bró está aqui, que o Ratinho está aqui, que a Mira está aqui e que o 14 está a Patrícia Bravanel. Pronto. É. Posso? Pode, claro. Dezenove. Dezenove. Abre o dezenove para a gente. Luiz Barreto, nosso diretor. Cara, eu tinha visto o Barreto. Diretor geral. Mais para cima. Seis. Seis, abre o seis. O Barreto só... Ô, sabia? Que isso? Começou com o Barreto. O patrão a gente marca. Rapaz, já fez uma média das melhores aqui com a gente. Boa, boa, boa. Boa, você tem um ponto. Quantas chances foram? Três, né? Agora é a quarta rodada. São 20, né? Dezessete. Dezessete. É o Fabião que está apertando esse negócio? Me ajuda. Ó, o Flavinho. Sou eu. Pronto. Oito. Oito. Me ajuda aí, ó. Quase. Ratinho. Ratinho, oito. Dois e oito. Calma. Dois e oito, eu tenho certeza. Você tem certeza? Absoluta, Silvio. Dois e oito. É a quinta rodada, né? Quinta rodada. Dois e oito. Abre o dois. Ratinho. Oito. Boa, Jackson! Acertou. Acertou a mesma vez mais perto do nosso troféu. Vamos lá. Mas agora é a sexta rodada. Ainda está tranquilo. Vinte e um. Vinte e um. Ixi, nem sabia que ela estava aí. Na primeira vista, no... Nove. Nove. Eu não tinha visto a Eliana. Vamos lá. Mentira! Acertou. Ah, miserável. Ah, você está disfarçando. Você está disfarçando. Não é possível. Até agora já foram seis rodadas jogadas. E você acertou três. Eu tenho que, para eu ganhar, eu tenho que acertar quantas? Todas em vinte. Todas? Todas! Mas você está indo bem. A cada dois, você está virando uma. Então, vinte e quatro. Vinte e quatro. Vamos ver ele está aqui na beiradinha. Ah, Mario Bros. Dez. Abre o dez. Que isso, meu Deus! A gente está tudo descido. Estamos chegando, família. Tarde, brincadeira. Vai só. De trazer repórter aqui não dá certo. Sabe por quê? Repórter tem memória boa porque tem que decorar texto. Então, decora onde estão as coisas. É que a Eliane e a Teté estão soprando para mim aqui. Aliás, nós vamos mostrar. Já que você citou, mostra a torcida que está aqui hoje. Tem torcida organizada. Quem é quem? Manda um beijo para o pessoal lá, Teté. A Teté. Olha a Teté. Dá um tchauzinho, Teté. A Teté fez uma careta. É a filha do Jackson. Ele está fazendo caretinha. Quantos anos ela tem, Jackson? Vai fazer seis agora, em novembro. Seis anos. Uma menina muito esperta. E essa é a minha esposa, a Eliane. Amor da minha vida. Oi, Eliane. Tudo bem? Olá, você é o Teté? Aê, meu amor. Eliane e Teté. Muito bem. Vamos voltar aqui. Bendeza. Vamos lá. Passando essa energia. Exato. Mas eu estou firme e forte aqui. Qual a rodada? Oitava rodada, Jackson. Vamos lá. Um. Um. Acho que o nome é ruim, hein? Não. Ah, já. Lira feliz o homem. 14. Acho que deu ruim, né? Ah, de novo isso? Patrícia Abrava. Eu fiz dois lances, no mesmo número. Eu tinha feito um em 14. 16. 16? É. Nona rodada, 16. Danilo Gentili. Não, meu Deus. Não apareceu ainda o Danilo Gentili, hein? Vou colocar 18. 18. Boa. Abre o 18. Jéssica, tábua. Não. Então, a gente já sabe que o Danilo tá aqui no 16 e a Jéssica tá no 18. A gente tá chegando na metade do jogo. Décima rodada. 22. 22. Meu Deus. Silvio Santos não apareceu ainda. Não tinha. Tá no caminho certo. Opa, tá no caminho certo. 3. 3. Abre o 3 pra gente. Opa. Que peda. Você errou. Meu Deus. Patrícia Abravanel. Ela acabou de aparecer. Pelo amor de Deus. É. É no 1. Pelo amor de Deus. 14 e 3. Décima primeira rodada. Abre o 14. Bateu um vento aqui. Patrícia Abravanel. 3. Patrícia Abravanel. Acertou. João do Jackson. João do Jackson. Ô, Jackson. Ó. Aquilo que o Silvio falou agora há pouco, que você tá no caminho certo, ele não tá mentindo não. Tá. Porque faltam pouca, faltam agora, você vai jogar a décima segunda rodada, né? E não tem tantos pares assim, alguns já apareceram. Tem sete pares pra abrir aí. Vamos seguir. Vamos seguir. 4. Abre o 4. Não abriu o 4. Não apareceu ainda o 4, hein? Opa, Silvio Santos. Opa. Meu Deus do céu. Tá no caminho certo. Olha ele aí. 16. Abre o 16. 16. Ô, Silvio Santos. Que pena. Você errou. Era o 8, foi? Ai, meu Deus do céu. Faltada 13. Vamos fazer mais uma. A família pode ajudar. Claro que pode. Você lembra? Vocês lembram? Ah, vamos lá. Não lembram. Não dá pra ajudar. Nossa, agora me assustou. Silvio, você abriu. Silvio, você abriu. 23. Não, 22. 22. Abre o 22. Silvio Santos. Isso. Está no caminho certo. 4. Silvio Santos. Certa resposta. Jackson, Jackson, Jackson. 14ª rodada pro Jackson. A gente vai jogar mais uma e vai pro intervalo. Vamos ver se você faz, hein? Tá. Eu não abriu 23 ainda. Vamos ver? Abre 23. Celso Portioli. Que também acho que não apareceu ainda hoje, né? Abre um que você não tem. 11. Eu não abriu 11 ainda. Excelente. Ah, não é possível. Acertou. A miserável. Jackson, você está indo muito bem. Muito bem. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Quantos pares faltam? 4, 5? 5 pares. 1, 2, 3, 5 pares. Falta você abrir 5 pares e você tem 16, 17, 18, 19 e não pode errar mais nenhum. Ah, então deu ruim. Calma. Vamos respirar? Vamos tomar mágoa? Eu sou um cara bem otimista. Calma, Jackson. A gente vai pro intervalo e na volta tem a decisão do jogo da memória com o Jackson Pinheiro. De volta com o nosso Tarde Demais ao vivo. Vou recebendo nesta quinta-feira o Jackson Pinheiro, convidado mais do que especial que está aqui com a gente. Jackson, vou voltar para esse estúdio. Qual que é o sentimento? Olha, sentimento de... Meu Deus. É aquela coisa boa. É abraço de mãe, sabe? Aquela coisa bacana que tem muito afeto. Porque aqui eu passava TP. TP é o teleprompter, né? Sim. Que era manual. De esteira. De esteira, você lembra? Eu passei esse TP. E teve uma vez que queimou esse TP. Meu pai. E a gente foi puxando as folhas assim, olha, cara. E caiu o pezinho. Nossa, caiu o pezinho. Caiu o pezinho. E assim, o SBT Interior, ele é um berço de grandes jornalistas, né? A gente tem que ter muito orgulho dessa casa aqui. Porque daqui saíram grandes nomes, assim, pessoas que realmente fazem uma carreira muito bonita, né? Fizeram e fazem uma carreira muito bonita. Não só aqui na nossa região, no estado, no Brasil. Então é uma casa que tem no DNA um jornalismo sério. E tem essa questão de oferecer oportunidades para as pessoas. Eu devo muito, muito mesmo à família, a Malulha, né? A Mônica, o Paulo, como já falei, ao Dr. Jorge. E a toda casa, porque... E a gente chegando, encontrando, as pessoas estavam falando assim, meu Deus. Como é bom, né? Estar aqui. É muito bacana. Muito bem, Jacques. O papo está bom, mas nós precisamos dar um segmento para esse jogo. Preciso levar esse troféu. Você não pode errar mais nenhum. Tá. Pelo amor de Deus. Eu vou querer agora o número 5. Número 5. Abre o 5. Opa! 16. Opa! 16. 16, tem certeza? Você tem certeza? Não, mas vamos lá. Qual que é? Décima-sexta rodada, né? 16. Abre o 16. Ele não pode errar mais nenhuma. Tem o Danilo Gentili na 16? Tem o Danilo Gentili! Acertou! Acertou! Vamos lá. Ai, 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 ai. Agora você tem 4 chances. 15. 15? Tem 4 chances. 4 chances para virar 4 pares. Você não pode errar mais nenhum. Meu Deus. Você quer o 15? Ah, já o coração. Ah, já o coração. Eu não abri o 15, eu acho. Abre o 15. Andréa Melo não apareceu, eu acho, hein? Hoje ainda não, né? Não aqui no nosso jogo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei gelado. Você que é amado. Fala o número, Tete. Quase que eu já caio aqui. 1, 7, 12, 13, 17. A família está pensando. 7. 7? Esse aqui é o 7. 7. Se tiver Andréa Melo, você segue vivo no jogo. Se não tiver Andréa Melo, infelizmente você não vai ganhar o seu jogo. Tudo bem. Não tem... Tudo bem. O importante é competir. Tem certeza? Ai. 7? 7. 7. Vamos lá na fé. Tomara que tenha Andréa Melo para que ele siga vivo no jogo. É Andréa Melo no 7? É o Flávio Zane. Ah, meu pai eterno. Sou eu. Gente, que pena. Calma, calma. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma refrescagem. É, vamos ver o que vai acontecer. Fecha aí, Andréa. Fecha eu. Vamos seguir. A gente tem agora a 18ª rodada. 17, 7. Assim? Pô. Memória boa. Você tem certeza? Absoluta. Abre a 17. Vamos ver. Flávio Zane. Perfeito. 7. Flávio Zane, me colocaram entre o Barreto e o Ratinho. Ah, você viu? Gostei. Gostei. 18, Flavinho. Agora já passou nervosismo. Você vê, já não tem mais como ganhar o troféu. Ah, não tem mais como ganhar o troféu. Estou pensando que tem uma refrescagem. Vamos ver aqui. 18. É. Tem certeza? Abre o 18. Tá, vamos ver. Jessica Tabas. 13. 13. Mira Filizola. 1 e 13. Essa é a 20ª rodada. 1 e 13. 1 e 13. Então, vamos lá. Nós chegamos no número 1, onde nós temos quem? Mira Filizola. E na 13 nós temos quem? Mira Filizola. Sinto que você vai fechar todas e 22 rodadas. Pois é. Se eu não tivesse jogado aquela nos mesmos números, né? Nossa, verdade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Às vezes não. 18. 18. Eu já feitei 18? Jessica. Jessica Tabas. 20. 20. André Melo. Não, agora vai ser com... Vamos ver o que vai acontecer. Já estourou as 20. Então, vamos seguir. Onde está André? A Jessica? 20 e 15. 20 e 15. Abre aí para o Jackson. Boa! E aí? Assinei, eu tenho um 18 de novo. Ficou a nossa querida Jessica Tabas. 18 e 12. E 12 para o final. Quantas rodadas foram? 23? Tem um ranking. 23 rodadas. Tem um ranking. Eu estou rankeado bem. Eu acho que seria o segundo lugar, né? Porque a semana passada a Pathy Mendes, sua amiga Pathy Mendes. Não, mas a Pathy tem uma memória que, pelo amor de Deus. Isso é verdade. A Pathy Mendes conseguiu fazer tudo em 19 rodadas. Ela levou o troféu? Ganhou o troféu. Mas, gente, Pathy, olha que doideira, hein? E a Rose, a Roselana Aguiar, que teve na primeira semana do programa, também não conseguiu. Mas a Rose precisa voltar, porque na época a gente não abria o gabarito, né? Sacanagem. Agora a gente abre o gabarito. Então, vamos ver. Ô, Jackson, me fala uma coisa. Ah, tem uma foto para mostrar. Uma foto? Qual que é a foto que a gente tem aí? Inclusive a foto da família que está aqui no estúdio também. Olha lá, a Teteia e a Elaine. A família do Jackson Pinheiro. Olha só, Jackson. É, rapaz. Onde é esse lugar? Você lembra? Isso daí é em Olímpia. Em Olímpia. Num dos resorts lá de Olímpia, né? A gente gosta muito de lá. E aí a gente foi visitar, passear e passamos o final de ano lá. Incrível. Muito legal. Ô, Jackson, hoje você mora onde? Mora em Aracatuba. Voltei a morar em Aracatuba, né? Voltou por quê? Você morava onde? Morava no Rio de Janeiro. Morava no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Nós moramos no Rio de Janeiro. Morei em São Paulo, né? Quando eu saio daqui, eu vou para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, eu vou para São Paulo. Aí de São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro. E moro lá de 2018 a 2021. Quando vem a pandemia mesmo, assim, aí a gente volta. Volta pra cá. Muito bem. Ô, Jackson, mas você viaja bastante. Viajo bastante. Como é que está a sua rotina de viagens hoje? Eu viajo bem. Nos jogos? Você come jogos? Isso, jogos. Jogos. Sigo como repórter esportivo, né? Trabalho no streaming. Pode falar. Claro. No Paramount. No Paramount+. E viajo para os jogos da Libertadores, jogos da Sul-Americana. Legal. Muito bem. E agora estamos aí. Muito bem. Sigo fazendo jogos. E você sabe que quando nós falamos, vamos trazer o Jackson, eu pensei, hum, eu acho que o Jackson não vai poder vir, porque o Jackson viaja muito, ele tem uma agenda muito corrida. E aí falaram, não, mas em julho parece que é mais tranquilo. Então vamos chamar o Jackson logo, antes que acabe julho. E Jackson, a gente precisa agradecer porque você tem que levar no espacinho da sua agenda. Imagina, de forma alguma. Para mim, é um prazer, um privilégio. Eu não quero ser repetitivo, mas eu tenho muita gratidão para essa casa. Muita, imensa. Obrigado por tudo, SBT Interior, do fundo do meu coração, viu, Flavinho? Que legal. Jackson, acho que chegaram mensagens aqui para a gente durante o programa. Vamos colocar aqui na tela do nosso WhatsApp, quem mandou mensagem para a gente. Vamos ver. Vânia Gadir, de Votuporanga. Flávio, eu gostaria muito de participar do programa, acho muito legal, mas ir para Arassatuba é muito longe daqui. Então vamos jogar em Votuporanga, Vânia? É. Vamos marcar para a gente ir para Votuporanga fazer um jogo aí com você. Por que não, não é? Tem mais mensagens? Chegaram mais. Olha só, o que mais? Henrique Júnior, de Guararapes. Olá, tarde demais. Sou da dupla Henrique Júnior, gostaria de participar do Desafio Musical. Eles mandaram essa mensagem durante a semana e eles vão estar aqui no programa de amanhã, Henrique Júnior, de Guararapes. Que legal. E tem uma mensagem que chegou para você. Opa, vamos ver. De quem, de quem, de quem, de quem? Mário Silva, de Arassatuba. Grande Jackson, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Parabéns. Obrigado, Mário. Valeu, querido. Obrigado, de coração. Boa, Jackson. Obrigado mais uma vez. Valeu, eu que agradeço, Flavinho. Um beijo grande para você, para todo mundo aqui dessa casa que eu amo e que vou levar sempre comigo no meu coração. De verdade. Imagina, a gente que agradece por você estar aqui. Também passa um vídeo na minha cabeça quando eu te vejo. É. Porque quando eu estava aqui, você também estava, né? Na época do estágio. De verdade, na época do estágio. Muito bem, pessoal. E amanhã tem Desafio Musical com a dupla Henrique Júnior de Guararapes, valendo uma vaga nas semifinais, hein? E ao vivo. A gente vai te esperar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.